A CIDADE NO BRASIL 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 o 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 desigados, danças estão desigados, eles não entendem que, eles estão struggling a partir de todos os filmes, porque eles estão trabalhando para ser para uma ferramenta, eles precisam envolver para um filme para um filme de entregar o que o que a dança está passando, por que eles estão para que nós trabalhamos em algum lugar, porque o coreógrafo nos trabalha, por isso que o Mastro-ji é o General-Secretário, nós nos passamos e disse que o Mastro-ji, por favor, nos ajudá-nos, porque agora está ficando muito grande e indiretamente o coreógrafo também afetado, por isso que nós nos inauguramos a nova União de Inauguration, e o nome é AFTIDA, It is All India Film, Television and Events Dancers Association. Mas, com essa associação, nós não tínhamos qualquer anti-associacion activities, nós somos com os CDA Dancers. Mas, a diferença é que o CDA Associação é a trade union número em disputa, então nós não podemos fazer o trade union número em não poderá-semos fazer, que o dancer vai atacar, ou que alguém vai causar alguém ou que alguém vai causar alguém, porque a disputa case já está no court. Então, nós pensamos que nós nos emigamos um pouco legal. Por isso que temos uma nova União de Associação e um novo número de trade union número, que nós nos aplicamos. Então, é uma uma União de Governo-Recognizado legal company, onde nós estamos a CDA Dancers. Essa é a lifetime membership. E, por causa de que nós estamos nos envolvendo a dancer hoje, eles sejam os danceres confiúzados, por que nós não fizemos o que nós vamos fazer. Eles nos encontraram uma camada. Então, eles estão lá. Eles estão lá, eles não estão lá. Eles não estão lá, porque os danças têm seu próprio seguro mesmo. E assim vai, o que o que eu disse, o que o que a gente falou, então eles vão para os danças. Mas eles vão para os danças. Mas eles vão para os danças, que eles estão ali, que eles estão ali por um lado, para os seus direitos. que lhe lhe rar e aí. E aí, o dança-se que lhe não é, que lhe 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 lhe, então, a minha primeira pergunta é que please, você vai lá e. E aí, a legal association foi uma parte de que o que o Mastro-ji tem o show em seu próprio, em seu próprio contato, em que não tem o nosso direito. Mas, isso é um grandeza que eles têm todos os faciles nos dito. E todos os senhores, hoje, o que o Mastro-ji está fazendo o retirement de que o ex-associacion, de que todos os outros por quelane warmsegura immobilizar o sombra Ela era com os raro, Strange Sox, algo chego nos et vents, mas isso não é que ela estava trabalhando no Master ji. Mas de repente ela tem também estava na liga, mas de repente não sabemos ele o que aconteceu, ou que ele está fazendo em conta de dinheiro em um tempo, ou em de algum momento de projection, ou em qualquer lugar, não sabemos. Mas de repente, a qualquer coisa que ele usava a Master ji, o que ele não havia tentado, realmente não havia nada. porque em uma uma estatua, 1,500 ou 200 deuses dançaristas que nasceu nas duas pessoas. Se perguntarem contra todos os ھabeixem ela também não tem experiência Então, por que cuingos? denn não fazia o trabalho com as pessoas. Eu vou por aí com um 점 라ino de pessoas, então, você espera antes de que este mundo esse somente tem para ti. Porque isso realmente tem um somente e não. Thank you so much dancers for all the cooperation. Thank you Master Ji. I don't want to say all these things. I don't want to say anything about seniority. I have done much work on my Guru. But, whatever the allegations were at that time, I didn't want to put them on a case and put them in court. I think that the word is very bad. I don't want to say all these things. If you say to the dancers, who are in the union? Who are there? When they know that the two offices are closed, then open the office first. Go to the original CDA, then tell me. If you sit there, where there are dancers, there are people, there are people, there are people that you are doing. This is a good thing. I can tell them they are in the office. I felt that this is the support of the speakers. There are people who are currently searching for. I know how to do this... I love this group of groups. I know that you are getting all these people. I need to say thank you for being here. I'm really, I was going to say that, I have been so grateful for the rest of this group. I have heard my group. But, my family, i, i, i have nothing to say Então, o que eu quero dar, eu vou dar. Tem, mas quando a pôrta, a pôrta também. Então, sem pôrta, eu vou dar um pôrta um pôrta. E eu não tenho problema. Se a minha família tem um problema, minha bebe e minha filha, minha filha, eles sabem o que eu sou e não. E a segunda coisa, se a dancer e a dancer tem um problema, se a pessoa que está fazendo isso, se a pessoa que está fazendo isso, então ela vai sair um pouco, e eu vou fazer isso. Não há nada. Eu tenho 19 anos com Ganesh, e eu sei como é Ganesh. Eu tenho ajudado a tantos pessoas, agora eles estão fazendo essas coisas, então eles estão fazendo essas coisas, então eles estão fazendo essas coisas, não há nada. Sim, a pergunta é a questão, Sim, sim. A questão é um problema, é que todas as coisas estão atráss? Olha, essa é a whole industry, é a shattered, a mãe de verdadeira. É a federation. A federation, era, que não havia que a disputa, e que isso hayamos. nós somos todos os nossos direitos que nós lutamos, nós somos muito fortes e nós somos muito fortes e nós somos muito bons então, esses dois c-d-a-band definitivamente, eu vou pedir que eles vão para re-eleccion então, o pritiki union também, eles são os dancers então, a federation, eles vão para eles, para eles, para eles para eles, para eles, para eles para eles, para eles O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Mas eu não tinha mencionado, mas eu não quero falar um emocionado, como eu disse antes de você, que a Divya é um amigo que faz. Mas quando ela nos deu a premissão, então eu já me deu a warning, que ela estava lá na CCTV, que ela estava lá, 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 então eu disse que ela estava lá, então eu disse que você está falando, então eu posso pedir permissão de todos os respectos que estão no post, então eles não tinham nada de falar. e esse lugar de ser liguei que eu tinha visto esse lugar. E ela estava na palpita por ela porque ela começou a usar a idiota e tudo sobre o coreografia e associação onde eu sou o General Secretary. Mas no caso, quando nós camamos à polícia station, as uma amiga, ela foi cria-a-crie em frente de mim e disse que ok, está bem, estamos falando de grita-grita agora, estamos fazendo algo, estamos fazendo no começo de começando. Essa conversa foi me em frente. Você pode ver a umboli polis station CCTV footage, se você vê a polis station, então I am sitting next to her and we are talking about it. Ela estava tão surdent que Master Ji's nome não era predictável, que ela ia chegar. Mas o que ela deu à Women's Commission, ela escreveu que Master Ji, ela está falando sobre o porn. E como uma celebridade, ela fala sobre o meu e Jai Shri, do que falarese, que falarese, talvez o que falarese dele não esta sozinha, mas porque ele é um homem celebridade, ele está em um estado em este industrio e as pessoas estão vivendo por ele, para um extremo. Então, ela estava sabendo que ele tinha sido um target. Então, talvez a porn coisa foi uma coisa que ele poderia leiturar muito para isso. Por isso, ele foi utilizada por isso. Obrigado por muito. Obrigado. 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 Obrigado.